Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Natália e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como eu pinto pele usando a aquarela. Então, pra começar, tanto pra pele negra quanto pra pele branca, eu utilizo as cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul. Eu gosto de fazer misturas utilizando essas cores, já que eu acho o tom da pele que geralmente vem nos estojos muito artificial, digamos assim, ele é muito rosado, mas isso é questão de preferência. Pra chegar no tom base da pele negra, eu uso vermelho, amarelo e azul. E pra pele branca também. A diferença é as quantidades de cada cor que eu uso. Pra pele negra, eu utilizo mais vermelho do que amarelo e pra pele branca, mais amarelo do que vermelho. E um pouquinho de azul, bem pouquinho, uma gotinha assim, pra quebrar um pouco a saturação e ter as três cores primárias, o que dá um pouco mais de equilíbrio. Você tem que ter em mente que a aquarela sempre seca mais claro do que a cor que você tá vendo quando ela tá molhada. Então, pra ela secar na cor que você quer, ela tem que ser um pouquinho mais escura do que a cor que você quer. E no final vai dar tudo certo. Por exemplo, na pele negra, eu pintei com um determinado tom, que depois que secou, ficou parecendo uma pele branca. Então, não tenha medo de usar aquarela e de errar. Não tenha medo de errar. Eu gosto de utilizar tons arrochados ou azulados pra fazer o sombreamento da pele. E eu uso a cor vermelha sozinha mesmo, pras áreas com maior blush ou maior circulação sanguínea. Com essa técnica das cores primárias, você pode pintar basicamente qualquer tom de pele. Porque com as cores primárias você chega em qualquer outra cor. Claro, utilizando os tons certos e quantidades certas, você pode pintar uma pele mais amarelada, uma pele muito, muito escura e até uma pele bem clarinha, utilizando só uns tons mais avermelhados. Pra utilizar azul na pele branca, é difícil, mas após olhar algumas referências, você começa a pegar o jeito. É uma técnica bem diferente, mas eu tenho usado e gosto bastante do resultado. Porque você meio que considera todas as luzes do ambiente e ao mesmo tempo ressignifica elas. Porque a sua pele, querendo ou não, tem reflexos das luzes do ambiente. Então se você parar pra reparar, tem azul na sua pele. E usar essa cor dá um diferencial pra sua pintura. É isso, eu espero que as minhas dicas de como pintar pele com aquarela tenha ajudado você de alguma forma. Se inscreva no canal caso tenha gostado, deixe seu like. E é isso, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.